Daniel havia ajudado na poupa do Muzú em sua administração do Império, mas Belsazar não convidou Daniel para aquela festa, até porque não caberia. Existem propostas, queridos, que nunca vão te fazer, porque sabem que não é o seu perfil. Se te fizerem, é uma falta de respeito. E aí você manda tomar vergonha na cara. Não chamaram Daniel para aquela batalação, pois sabem que ele não poderia fazer parte de tal festa. Mas, quando o problema surgiu, tiveram que chamar Daniel. E lá vem Daniel para resolver o problema. Quando Daniel chega, ele simplesmente prega a verdade e dizia que Belsazar não aprendeu com a lição que Deus havia dado na boca do Nozô, quando sim a sua regressão. Essa história é contada no capítulo 4. E Daniel diz, Belsazar, você não se humilhou. Então, assim como Deus humilhou o seu pai, o juízo de Deus agora veio sobre você. Nesse momento, Dário chega. Porque enquanto Belsazar estava fazendo festa, a batalação, cheia de prostitutas e vários, a festa regada a vinho, Dário estava invadindo a batalha. E ao invés de se ter vigilância, Belsazar estava na diversão. E o texto diz, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 30, naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E Dário apoiou o reino. Belsazar morreu. Se você já assistiu o filme épico, você sabe que quando o império domina outro, ou chega e conquista outro império, todos os súditos ali, que fazem parte da liderança do governo daquele império conquistado, são assassinados. É melhor sepultar inimigos do que ficar vigiando-os por muito tempo, com medo de empresárias, com medo de empresários,